Oi, eu sou a Luana e dessa vez eu venho com os acontecimentos mais importantes do terceiro trimestre de 2023. Então solta a vinheta! Essa pauta está fervendo no setor. O mercado e o regulador seguem discutindo como reduzir os juros do cartão de crédito e as alternativas disponíveis geram cada vez mais debates. A discussão gira em torno das propostas para conter o aumento dos juros do crédito rotativo, que é aquele que é cobrado quando a fatura do cartão não é paga, sabe? Através da possibilidade de cobrar juros nas compras parceladas. Sim, a preocupação é justamente o impacto direto que a diminuição dos juros do rotativo teria nas compras parceladas. Enquanto alguns argumentam que esses dois fatores estão interligados, outros especialistas discordam, sugerindo que as medidas propostas poderiam, na verdade, agravar os desafios enfrentados pelo setor do varejo, além de restringir o poder de compra dos consumidores brasileiros. A relação entre os juros do cartão de crédito e as compras parceladas mostra que a discussão é muito complexa e necessita de uma abordagem cuidadosa e equilibrada para resolver o impasse. Em resumo, a pauta está esquentando e tem mais debate vindo por aí. Mas agora, os holofotes da polêmica estão na possível regulação do FII das bandeiras de cartões e o aumento das tarifas. Se você não sabe que a bandeira são as empresas como a Vision Master, por exemplo, e esse FII que eu falei é uma taxa que elas recebem por cada compra realizada. Eu já expliquei no detalhe como que isso funciona em um outro vídeo, então vai estar aqui embaixo se você quiser ver depois, tá bom? Então, voltando aqui. Para você ter noção de como esse assunto é importante, o debate não é exclusivo do Brasil. O Reino Unido, Austrália e Estados Unidos são alguns países que também vêm se movimentando para encontrar possíveis soluções para barreiras, como a baixa competição do setor de bandeiras e a falta de transparência. Os representantes do Banco Central já chegaram a falar que devem fazer algum movimento a respeito. Muitas soluções têm sido estudadas aqui e também no mundo, então a gente pode esperar que logo logo saia alguma resolução mais concreta. Vamos acompanhar. Você já viu que acompanhar todas as novidades do mercado financeiro dá trabalho, mas a gente está aqui para te ajudar. Então você já sabe, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque toda semana tem novidade aqui. E não esquece de deixar aquele like que ajuda muito a gente. E para pegar aquele resumão, basta ficar de olho que sempre tem uma retrospectiva trimestral para que você não precise esperar o ano inteiro para saber os principais acontecimentos do setor. Então eu vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Tchau!